Música São 5 bicicletas, 3 máquinas de lavar, 5 geladeiras, 5... Rosa, bom dia! Thaís Bezerra Leandro Lima, todos os profissionais aqui do centro administrativo Secretários, o secretário de infraestrutura Rafael Pessoa Os vereadores aqui, Paulinho, Geógio de Castro, minha amiga Aline, Romualdo Tem mais algum vereador? Cristiano Brandão E os servidores que estão aqui presentes e também os agraciados Que participaram do sorteio e foram contemplados com 26 prêmios Esse projeto a gente idealizou agora no ano de 2021 Porque em virtude de uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado O nosso IPTU estava muito baixo em relação ao valor que estava sendo cobrado O valor venal com o valor real das propriedades de Maracanãú E isso já havia uma demanda de muitos anos e a gente teve que implementar um aumento na nossa planta E que isso gerou uma despesa maior para os contribuintes de Maracanãú Mas com isso também nós não poderíamos deixar de criar uma ideia nessa premiação Para que a população, as empresas, indústrias, comércio e também a população Pudesse também ela pagar seu imposto em dia E também ter a oportunidade de participar do sorteio que nós fizemos agora no dia 24 O sucesso que nós tivemos, e isso foi importante Para que o Maracanãú a gente conseguisse fazer os investimentos Que o prefeito orientou em todas as secretarias Nós saímos no ano de 2021 de uma arrecadação de 9 milhões e meio Para 2022, que não finalizou ainda, a gente tem receitas diárias Mas até o dia de ontem nós estamos com receita de 19 milhões e 800 mil reais Então a população abraçou a causa A população colocou seus impostos em dia E isso fez com que a prefeitura reinvestisse nos programas Na infraestrutura, no passe livre Que é um programa que a baixa renda do nosso município As pessoas que estão no qualifica Estão sendo beneficiadas com o passe livre do ônibus gratuito E todos os programas que estão sendo implementados em todas as secretarias E isso nos ajudou muito o município E agora nós estamos contemplando a população com esse sorteio Que o município, esse ano, nós investimos 280 mil reais E eu já conversei com o prefeito pelo sucesso Pelo compromisso que a população acreditou Para comprar os prêmios Nós investimos 280 mil reais em prêmios Para retribuir com a população E para 2023, eu conversei com o prefeito E nós vamos aumentar essa premiação para 450 mil Porque o sucesso foi além do que nós esperamos E é importante frisar que além do recurso que entrou Desde 2017, nós fizemos o levantamento Do percentual de inadimplência que tinha de PTU em nosso município Sempre foi acima de 57%, chegando até 63% E com essa promoção Com também o desconto que nós fizemos de 15% Quem pudesse pagar a vista antecipado Nós caímos a inadimplência para 54% Então isso mostra que quando você faz algo Você aumentou o imposto Mas você contribui com a população Ela confia e ela faz de todos os seus mecanismos Para colocar o posto de dia, os seus impostos Para que a gente também possa retribuir com essa premiação Então a gente tem que agradecer a população de Maracanã U Que acreditaram e que já para 2023 Nós vamos ampliar esses prêmios E também nós tínhamos, eram só 8 parcelas Esse ano nós vamos antecipar o lançamento do IPTU E vão ser 10 parcelas também para ficar flexível Para o contribuinte ter essa opção de pagar parcelado Ou quem tiver a opção de pagar a vista Se tiver com o dinheiro em caixa Ter esse desconto de 15% E que isso vai beneficiar ainda mais a população de Maracanã U Porque o município recebe E o município investe nas políticas públicas Então um feliz Natal que já passamos Mais um ano novo Cheio de esperança e de paz Que é o que saúde Que paz o nosso município precisa O Ceará precisa e o Brasil E que todos vocês tenham em paz E que 2023 seja de muita glória a todos vocês Um abraço e tudo de bom Além da promoção que nós estamos falando do IPTU Nós tivemos um avanço Nas nossas receitas próprias Vocês sabem que com essa redução Do ICMS, do combustível, da energia Prejudicou muito a receita dos municípios e do Estado Mas, em contrapartida O município trabalhou Não só a Secretaria de Orçamento e Finanças A Tributação, mas também a Secretaria de Meio Ambiente A Vigilância Sanitária na Saúde Então esses órgãos fizeram um trabalho muito bom Que nós aumentamos a receita Então o nosso ISS O nosso ISS Nós saímos de 30 milhões Para 38 milhões No ano de 2023 E só para vocês terem uma ideia Como a pandemia prejudicou Em 2020 O ISS foi só 24 milhões Então, 2021 melhorou E 2022 ainda melhorou ainda mais E também Nós, em virtude de uma decisão do Supremo O imposto de renda Que era retido das empresas Que prestam serviço ao município Os municípios só podiam reter até 1,5% Com uma decisão Que foi do Supremo no mês de maio Agora de 2022 Ele liberou que você pode reter 100% do imposto de renda devido Logo na fonte Era 1,5% Vocês terem uma ideia Tem empresas que a gente pode reter Até 5,5% Isso, nós tivemos um incremento De julho que nós implementamos Até agora Até ontem Nós tivemos um acréscimo de receita De 4 milhões de reais Que nós conseguimos Para exatamente Suprir essas necessidades Com o município Então Nós estamos trabalhando Para Quanto mais receita tiver Mais Recursos serão investidos Para a população de Maracanãú Tá certo? Então, obrigado E também O importante Que vocês estão aqui O imposto É o melhor imposto que tem Que ele entra na conta da prefeitura É o IPVA O IPVA É o único imposto Que quando você vai pagar o IPVA O seu pagamento do IPVA O dinheiro Ele vem imediatamente 50% Ele vai para o governo do estado E 50% Ele entra direto Nos cofres da prefeitura Então é um imposto que Que onde Então É importante Que os amigos As pessoas Que ganharam Seus prêmios Se forem Fazer o licenciamento Que licenciem Maracanãú Que os seus amigos Seus colegas Seus amigos De trabalho É importante Estimular eles Transferindo o carro Para Maracanãú Porque já que ele Trabalha em Maracanãú Ou ele mora Em Maracanãú Que ele Dê a receita Para o município Porque se ele Estiver emplacado Em Fortaleza Se ele estiver emplacado Em outro município Quem recebe o dinheiro É o município Vizinho ao nosso Então é importante Que vocês também Convençam E digam isso Para os seus Amigos e colegas De trabalho Tá certo? Pois um abraço E tudo de bom Para todos vocês Obrigado Indir o parcelamento Entendeu? Quem parcelar Não faz nada de prêmio Não Parcelou A de prêmio Então também concorre O prêmio Só para o modelo As pessoas não tem medo De parcelar Vou parcelar Não vou ganhar Vai ganhar Desde que tenha dinheiro Para o parcelamento Bom Queria também informar Que a Secretaria do Meio Ambiente Também aumentou Mais de 100% Sua arrecadação Eu pedi Eu pedi para o nosso Eu pedi para o nosso Vem aqui Vem aqui Eu quero que você anuncie Porque se for mentira dele Não era minha não Bom dia Estava ali com a doutora Rubiana Nossa secretária Nós computamos Até o final de novembro Em torno de 3 milhões e 200 mil Arrecadado Meio Ambiente e Controle Urbano Até o dia 30 de novembro Não entrou dezembro ainda Isso equivale a 1 milhão a mais Do que o ano passado No mesmo período Uma pergunta aí Rubiana Quando faz troca Por exemplo Uma pessoa praticou um ato Contra o Meio Ambiente Indenizou com a ambulância Com o carro Está nesse valor aqui? Está com o carro Não Isso aí é por fora É compensação Ah então é muito mais É muito mais É muito mais Porque nós ganhamos o Nós ganhamos a ambulância Ambulância Petbov também? Não Petbov não Não Foi só a ambulância Para os animais E os veículos Para a secretaria Não bichinha E tem um Só o posto de saúde Do industrial Vai ser todo recuperado Com 500 reais Todo O posto de saúde Do industrial É em mesmo Só o posto de saúde Repito Do industrial Vai ser pago Com compensação ambiental Esse valor 3 milhões e 200 É só referente A regularização De empresas Certo? Isso foi muito possível Graças A regularização Do IPTU Porque muitas empresas Eram negativadas E eles não poderiam Tirar o vará Não tirava Certidão negativa E depois que regularizou O IPTU Ele pôde também Tirar o alvará E a licença ambiental Obrigado Então você vê As obras acontecem Com dinheiro Não cai do céu Então nós estamos aqui Com essas obras todas Inclusive com financiamento É bom dizer É importante dizer Que nós Financiamos agora Para a Caixa Econômica 100 milhões de reais Porque nós estamos bem Fiscalmente falando Como é isso Gerson? Gerson? Fiscalmente falando Porque a gente pegou 100 milhões de reais Da Caixa Econômica De emprestos Ninguém gastou ainda não É para gastar ainda Explica aí Motinho Porque tem que Democratizar a informação É, nós tivemos a oportunidade É, todos O último quadrimestre De cada ano Então mês de setembro Outubro, novembro e dezembro A gente tem que estar Com as finanças equilibradas Com a folha de pagamento No índice prudencial Do Tribunal de Contas do Estado Para que a gente possa É, ser analisado Pelo STN O que é STN? O STN É a Secretaria do Tesouro Nacional Que ela Libera uma nota Que se chama CAPAG Então são três notas Que são liberadas Os municípios Que poderão Fazer empréstimos Eles só podem ter É, empréstimo Contratado com algum banco Se ele tiver Nota A e B Né, então nós conseguimos Em 2021 Fazer com que Em 2022 O município tivesse As três notas No CAPAG De letra A A, A, A E isso beneficiou Que nós contraímos Um empréstimo Junto à caixa econômica De 100 milhões De reais Já foi depositado 25 bilhões E o restante Vai ser em 2023 E nós estamos Com um contrato Com o Banco do Brasil De 120 milhões Que em virtude do saldo Não é Aí vai a questão Do Banco Central Que ele limita Um valor Para empréstimos Anual Esse valor Estourou de 2022 E nós já vamos Trabalhar agora No início do ano Só para fazer As modificações E aproveitar Esse saldo Que vai iniciar Agora em 2023 Para pegar também Esses 120 milhões Para fazer Os investimentos Necessários Do programa Do governo Do prefeito Roberto Pessoa Isso é muito importante Porque o município É considerado Como ele falou A A Não tem nem o melhor Do que o Maracanã Pode ter igual O melhor não tem Que é os 3 A Entendeu Então com isso Nós temos crédito Para poder Para poder tirar financiamento Outra questão Importante É o O que nós estamos fazendo Aqui Vem cá Braz Esse Braz aqui Já deu de economia O município Muito dinheiro Só que o bichinho Ganha tão pouco Eu vou até aumentar Ele agora Nós criamos Na educação O programa Pai Que é pai e mãe É pai com i Aí a diretora Está aqui A diretora Está dizendo que é Nós colocamos Recursos Na diretoria Da escola E aí cada escola É uma prefeiturazinha Contrata Faz tudo Por 30% Do valor Se nós fossem Fazer licitação 30% do valor Vamos supor Por exemplo Esse posto de saúde Aí Nós estamos recuperando Do industrial Pelo 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 Pátio Pelo pátio Vamos gastar Também Um terço Se fosse fazer Eu mandei fazer O orçamento Um milhão E trezentos Para poder recuperar O povo É melhor derrubar Fazer um novo Um milhão e trezentos Aí não derrubaram Contaram a solução O que foi Nós passamos O pai Para a saúde Também E também Passão social Os craços Então meus amigos Isso é uma economia Imensa Quem economiza Faz mais É isso que nós Estamos fazendo Agora mesmo O nosso UPA Da Pagossara Passou sobre intervenção Estamos recuperando A parte física Com O pátio Tudo Até a parte De madeira De telhado E tudo Entendeu Se fosse contratar Repito Uma empresa Na licitação Era uma fortuna E outra coisa Não entrega não Mergulho Confusão Não entrega Aí é um ano Dois anos Esse aqui não Esse aqui é imediato Quantos postos de saúde Você vai me entregar aí? Quatorze Postos de saúde Em quanto tempo? Noventa dias E entregar Prontinho Bonitinho Então é rapidez Para a população Usufruir Desses benefícios Então é desta maneira Que nós estamos fazendo A gestão Arrecadando mais Gastando menos E aí isso tudo Vai para o bolo Para poder gastar mais Para o povo Vocês estão vendo aí Essas avenidas grandes Nós estamos fazendo Inclusive Estamos trabalhando Para o inverno Que o inverno vai ser bom Se Deus quiser Para elas ficarem prontas A 11 do inverno Fizemos a 5 Que é a casa gerenciária Vamos fazer a 7 Igualzinho a 5 E a 9 Igualzinho a 5 E a 3 3 não a 6 A 6 Tudo igual Igual assim né Mesmo estilo Cada um tem os arquitetos Vamos fazer as suas mudanças Então é uma gestão Que vai Daqui a 2 anos Entregar ao município Bem melhor Do que nós recebemos Recebemos nós mesmos né O FIM O FIM recebeu de mim né Então graças a Deus Estamos na linha certa Queremos agradecer Não só o GES Mas todos os funcionários Da CFI Os seus Colaboradores E os Auditores Que são concursados né Entendeu Concursados Que se esforçam bastante Tanto para arrecadar Como também para deixar Para gastar menos Então isso é fundamental Eu sou empresário Empresário é isso Ele quer Ele gasta menos Quer ganhar mais Gastamento Essa é a função do empresário Empresa é assim E aí Você tem alguma dificuldade De plantar esse poder Não é gestão pública Mas vai adaptando E vai dando certo Então se Deus quiser Nós entregaremos Daqui a 2 anos O governo Mas repito Melhor do que receber Quero também Saudar todos vocês Aqui presentes Eu sou Eu queria Nosso vereador Lá do nosso Timó Fabiano Andrade É bem vindo Então eu queria Dizer a vocês Que o ano que vem Será muito bom O IPT O IPT A pressão do IPT Vai aumentar Que segundo o Gerson falou Vamos ver como a gente faz Para poder divulgar mais Tem que divulgar mais ainda Tem gente que nem sabe Que aconteceu isso É o seguinte Nosso município Maracanã Tem um grande É tudo de bom Mas é complicado A comunicação Aqui é um município Feito de vários Segmentos Quando o Vigílio O Tavra O governador Feio o Distrito Industrial Foi que ele pensou Feio os conjuntos Achando que as pessoas Viam morar aqui E iam trabalhar No distrito Essas pessoas Vieram A grande parte Infelizmente Sem qualificação E aí Vem gente de fora Trabalhando Nos empregos De Maracanã A maior parte Dos empregos Era de Fortaleza Aí chamavam Maracanã Cidade dormitório Maracanã Cidade dormitório Chamavam Criança de Deus Hoje não é mais Tem alguém Que dorme em Fortaleza Que trabalha aqui E dorme em Fortaleza Então Os professores Por exemplo 70% dormem em Fortaleza Mas trabalham aqui Não é isso? Então o que é dormitório Quem é? Fortaleza Não é a gente Então eu queria Dizer a vocês Que o esforço É muito grande Para trazer empresas Nós estamos aqui Olha Maracanã É o melhor lugar Do Nordeste Para se investir O Norte Industrial Que vocês conhecem Que tem mil hectares Dez mil hectares Não adianta Mil Dez mil hectares Dez mil hectares É o município todo É o melhor lugar Para se investir No Brasil Por que? Tem água bruta Tem água tratada Tem gás natural Tem energia Com estabilidade Que não queima o motor Porque a energia É mais do que A capacidade de hoje Estamos aqui Com os engenheiros Sabe o que eu estou dizendo E isso E tem o que Porto Mucuripe Porto Pessei O Anel Viário Que corta todas as entradas E saem do Ceará De Fortaleza Para poder Descoar a produção Então não tem outro lugar Então não tem outro lugar melhor Mas o que acontece Só que O Norte Filho Não está aqui não Só que Maracanau O distrito Tem mais de Mais de 35% Empresas falidas Que ocupam espaço E não dá direito A justiça Morre E não resolve A justiça Então O que nós vamos fazer? Com o novo governo Que vai assumir Eu vou ter um contato Com o governador Para nós entrarmos E desapropriar Essas áreas Que são ótimas Boas E que não estão sendo Servindo para nada Nem para quem faliu Nem para quem foi funcionário Então nós vamos intervir Que o Distrito Industrial É do Estado Mas o município É dono do território Da terra Nós temos poder também De fazer Poder legal De fazer Nós vamos desapropriar Esses monstranhos Que tem aí Que são Prédios ainda acabados Elas acabaram E caindo Ruína Mas também tem Muitos prédios bons Agora mesmo A Zeni Comprou um terreno Lá agora Quem passava Na avenida da HV O Zeni Comprou um prédio Do pessoal Dos Machado E está fazendo CD O que é o CD? Sem distribuição Todo produto Da Zeni Vai vir para cá E daqui Vai distribuir Para todas as filiais dele E já está em todo o Ceará Graças a Deus É um rapaz simples Homem do campo Ganhou a vida Muito novo ainda Hoje E tenho três filhos Trabalhando com ele É hoje uma das pessoas Mais competentes do Estado Do Ceará A meu ver Pela origem dele Lá no nosso Cariúzio Não, Jucazio Ele é só em Jucazio Então Eu queria Dizer que eu estou Atrás de empresas Para dar emprego Para dar emprego É um momento difícil E tem momento difícil E tem momento difícil Pessoal Enfrentar uma greve Do professor Foi um momento muito difícil Para mim Outros Atritos Mas graças a Deus Nós vamos passando E o Maracanã É bem maior Do que tudo isso Muito obrigado a todos E um beijo do coração Feliz noite Feliz noite Obrigado A nosso prefeito Doutor Roberto Pessoa Restramos também A presença A senhora secretária Interina do Meio Ambiente Rubiana Medeiros Também Nosso querido Iba Mar Do hospital Vereador Iba Mar Do hospital Fabiano Braga Restramos também A presença Estamos aqui com o secretário Gerson Sequin Secretário de Orçamento E Finanças Gerson Como você avalia O sucesso desse programa Do sorteio Para tanto incentivar As pessoas A pagar sua IPTU Em dia Como também Realmente Eu acho que é a primeira cidade Que pensa em retornar isso Como prêmios Como sorteio É isso a gente idealizou Porque a gente teve Uma obrigação De aumentar a IPTU E a gente também queria Dar uma contrapartida Para a população Até para estimular Ela poder pagar Seus impostos Porque o imposto Quando ele é pago Ele vai ser reinvestido Para a população E isso que está acontecendo Nós conseguimos Com essa premiação Mesmo aumentando Nós conseguimos Um acréscimo Do ano de 2021 De 9 milhões e meio Para esse ano Nós chegamos a quase 20 milhões de reais De arrecadação Do IPTU Então isso mostra Que a população Confia na gestão E isso já está Sendo retribuído Porque o IPTU A gente recebe Durante o ano todo E aí a população Já está vendo E confiou E investiu E fez com que A gente conseguisse Esse valor De arrecadação E nada melhor Do que retribuir Também com a premiação Que nós investimos 280 mil Esse ano De 2022 E já com a autorização Do prefeito Nós vamos para 450 mil Em premiação Em 2023 E também Aumentando o parcelamento Que hoje Era no máximo Oito vezes E o próximo 2023 Nós vamos começar Com 10 meses Para que a população Que não tenha o dinheiro Para pagar O seu IPTU Só em 6 vezes O antecipado Que ela tenha Um parcelamento maior Que ela consiga Colocar em dia E que ela possa Participar do sorteio Do ano que vem Além disso No final do ano No decorrer do ano Se a pessoa Não tiver condições Ela pode Se ela tiver cartão De crédito Ela pode parcelar O seu IPTU E ela também Ficar de plente Também para participar Do sorteio Então o importante É que a gente está A receita vem A gente investe No município E a população Está acreditando Vamos só pontuar Algumas coisas Que talvez seja Uma dúvida comum Uma vez que parcelou E manteve as parcelas Em dias Já está de plente Sim, claro Quando você faz O parcelamento Que eu estou falando Que vai ser em 10 meses Todo mês você vai pagando Quando chegar em dezembro Você está com o seu parcelamento Zerado Vamos supor Que houve um problema financeiro Um descontrole Eu parcelei em 10 Só consegui pagar 5 Eu estou em na de plente Chegou no dia 1º de dezembro Eu estou em na de plente Com metade Ou com todo o meu IPTU Eu posso ir na Secretaria de Finanças A tributação Lá Tem o setor responsável Para Do IPTU Para conversar E dá essa opção Da pessoa parcelar Em até 12 vezes No cartão de crédito E ela fica Na de plente Para poder Participar do sorteio E Gerson A gente conta também Que você fez um apelo Muito importante Em relação ao IPVA Que a gente faz esse apelo Também Para quem seja funcionário Imaracanaú Ou mora Imaracanaú Que faça seu licenciamento Para cá Explica essa importância Ah com certeza O IPVA É um dos impostos Mais importantes Que tem Por que ICMS Todos os impostos De renda Eles vão para os governos Estadual e federal E depois eles retornam Para o município O IPVA é diferente É um imposto Que 50% é do município E 50% é do estado do Ceará Então Quando você paga o IPVA Imediatamente O dinheiro 50% já cai Nos cofres públicos Da prefeitura E isso faz o benefício Porque O IPVA São parcelados Em quatro vezes A pessoa pode parcelar Ou pagar à vista E isso nos ajuda muito Na nossa arrecadação E é um imposto importante Que a cada ano Vem crescendo E a gente pede Que a população De Maracanaú Que ela Que mora aqui Ela precisa Transferir o seu veículo Para cá Porque Recebendo IPVA Mais investimento Para o seu município Mais estrutura Nas políticas públicas Nas escolas Nos postos de saúde No hospital Na nossa UPA E faz com que a gente Dê uma estrutura melhor A cidade É isso É isso Esse foi o Gerson Sequin Nosso secretário De orçamento E finanças Aqui para a sua TV Pitagoria E a gente está aqui Com uma das ganhadoras Lídia Gonçalves Lídia Qual foi a importância Que tu achou Dessa ideia Da prefeitura De retornar A vocês Que estão imposto Em dias Prêmios Como a TV Motos Carros Olá Eu achei muito importante A ideia Da prefeitura Implantar Essa ideia De premiar Os cidadãos Empresas Também Muitas empresas Ganharam prêmios Para arrecadar Muitas pessoas Estavam deixando De pagar Seu IPTU E eles mostraram Que a importância De pagar Seu IPTU Em dias Para continuar Investindo Na nossa sociedade Na nossa cidade E avançar Nos projetos Sociais Seu IPTU